E estamos de volta com o nosso programa Amor e Sabor, com o nosso convidado Lang, ele é naturopata, micro-sefometista erídeo, olha eu decorei, e a gente está aqui tomando uma aguinha aromatizada, nas nossas canecas do Amor e Sabor, agora a gente está com o lançamento das nossas camisetas, e estão todas lá na nossa fanpage, você pode ir lá curtir, compartilhar, nos siga lá no Instagram, no Facebook, e a gente está com uma coisa imensa lá, Lang, e é muito bom de ter aqui como convidado. Estou fazendo para ti, então, para retomar para as amigas, um peixinho assado, um panga, vou fazer um legumes chapeado aqui na panelinha de ferro da vovó, só vou botar um fiozinho de azeite de oliva, fiz umas lascas aqui da cenoura, vou fazer umas lascas da abobrinha também, para a gente estar fazendo essa comidinha rápida, gostosa, devido à correria do dia a dia, né Lang? A gente chega em casa correndo, não sei tu, mas eu como mulher saio às sete da manhã, volto sete, oito horas da noite e tenho que produzir alguma coisa, né? Tenho que alimentar a minha família. E a gente estava falando dessa questão, eu quero padronizar lá em casa, eu padronizo, se eu vou comer ovo, todo mundo vai comer ovo hoje, se eu vou tomar o quê? Vou fazer uma água aromatizada, um suco detox, todo mundo tem que tomar. E eu não posso, então, mais fazer isso, eu tenho que procurar cuidar, né? Devido aos meus filhos não terem o mesmo corpo físico que eu tenho, né? O meu esposo também não. Mas tem alimentos como esses, né, que dá para utilizar para todos, né? Tem algo em comum, tá? Sim. Como a água, né? A água, posso continuar, então, né? Pode continuar, o alimento em si, como você estava falando. Os legumes. Os legumes, né? E a questão da correria, então já deixa, tem algo que você já pode deixar praticamente pronto, né? Sim, sim, as frutas. As frutas, posso continuar normal, então. Tu sabe que eu tirei o açúcar, assim, lá de casa, um pouco da farinha, porque a gente era muito, muito dependente do pão, do achocolatado, do açúcar. E parte das meninas lá em casa, elas têm alergia. E não estavam bem. Com certeza, é como você estava falando, a questão da intoxicação, né? Sim. Então, nessa vida corrida que a gente tem hoje, a gente esquece de fazer, de utilizar, de alimentos que a gente sempre utilizava. Na época de colégio, como eu me criei no interior, né? Sim, aham. Então a gente buscava, aprendia a plantar a cenoura, né? Ia lá na horta mesmo e tirava ali e já saía comendo ela, né? E comia, aham. E a importância disso, né? De tu, até pelo sabor, com o corante agora, que nós estamos utilizando muito nos alimentos, começa a perder até o sabor, tá? Da língua. E quando se começa, volta de novo a utilizar alimentos naturais, do início vai estranhar um pouco, tá? Porque o teu paladar já, ele alterou com o corante. Tu sabe que eu noto isso, quando eu faço, eu procuro fazer uma dieta e eu noto. Quando eu volto com o alimento normal, ele dá aquela volta. E você estava falando da questão das farinhas, né? Sim. Então você pega as coisas prontas hoje. O pão, ele tá pronto, né? Sim, tá pronto. Então você chega ali, né? Pega e vai fazer. Agora você pode também, é questão de hábitos, deixar algo também pronto, entendeu? Como fruta, deixar algumas coisas prontas já. Já organizadinha, picadinho, né? E isso, aí fica mais prático e você vai acabar utilizando aquilo que você precisa. Não o que você goste, não o que você quer. Porque aquilo que a gente gosta, o que a gente quer, a gente vai ter um prejuízo ali na frente. Então a gente, quando a gente vai fazer qualquer coisa na alimentação, a gente tem que não pensar no momento, né? Porque no momento nós vamos comer besteira, né? Sim, sim. Agora você vai pensar no seguinte, qual o resultado que eu quero ter, né? Ali na frente, qual a qualidade de vida que eu quero ter? Então quando eu vou fazer um alimento, sempre tem que pensar lá na frente. Aí eu vou retomar a fazer essa alimentação e eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Eu vou usufruir melhor da vida. Porque eu vou ter mais disposição, vou ter mais energia. Porque eles produzem, né? Quer dizer, o nosso organismo, ele vai se intoxicando. E fibras, todos esses alimentos, como frutas, eles têm bastante fibras. E se nós não eliminarmos as toxinas, que a eliminação dos órgãos é o intestino. E o intestino, ele funciona com fibras, águas e exercício, com caminhada. Exercício físico, né, Lang? E a própria farinha, a farinha vai grudando, né? Aham. Vai deixando com que o organismo fique mais constipado. E aí você começa a ter dificuldade nessa questão de eliminação. Aham. E como você está utilizando ali o azeite de oliva, você começar a utilizar essas coisas... Olha, tem um alecrim nele, sentiu o aroma. Aham, já muda. E até muda, né? Muda. Olha, a Bruna consegue pegar aqui, ó, Bruna. E essa questão do exercício físico, Lang? O que seria? Uma caminhada? Simples, tá bom? Uma caminhada? A caminhada, com certeza, né? Porque a caminhada é um exercício tão especial, que, na verdade, quando você movimenta, você automaticamente vai movimentar também essa questão do intestino e ajudar nesse processo dos movimentos pelestálticos. Então você vai caminhar e você vai utilizar praticamente todos os seus músculos nessa caminhada. Sim, sim. Então uma caminhada... Pra questão circulatória, né? Pelo menos se caminhasse três vezes por semana, né? Três vezes por semana. Uns 40 minutos, né? Tá bom. Três vezes por semana, 40 minutos. É, a gente tem que encaixar isso no dia a dia. É, a gente disse que não tem tempo, né? É que, na verdade, o problema nosso é que a gente negocia com a gente mesmo, né? É verdade. Desde a alimentação... É verdade. E o tempo a gente tem que se organizar nele, né? É nós que organizamos a nossa vida, né, Lang? Com certeza. A questão das prioridades que nós temos que ter conosco. Sim, sim. É nós que escolhemos, né? O nome do programa, ele é bem sugestivo, né? Amor e sabor. A pessoa que se ama, ela se cuida. É verdade. É verdade. A pessoa que se ama, ela se cuida. Então, ela vai fazer isso por ela, né? Sim. E a demonstração, muitas vezes a gente quer cuidar de todo mundo. Aham. Esquece de se cuidar, né? É, isso eu conheço uma casa que é assim. E a gente acorda correndo e quer arrumar tudo, quer fazer tudo. E essa questão de deixar o alimento picadinho, organizado, é a praticidade de o filho chegar em casa, abrir a geladeira e vai lá e pega um potinho pronto. Muitas vezes eles nem gostam de estar lá descascando uma laranja, picando. Mas se você, como mãe, né? Como esposa do lar lá, deixar tudo organizadinho, prontinho. Procurar deixar todas as porçõezinhas prontas. É corrido, é corrido. Mas há uma necessidade do momento de resgatar esse amor na nossa família, na nossa casa. E através dessa alimentação a gente consegue, né, Lange? Fazer esse resgate, né? Ter esse cuidado. Olha só aqui, Bruno. É a importância de tu ver, se você vai observar as patologias, né? As doenças que as pessoas teriam lá a partir dos 40, 50, 60 anos. Hoje, já com 10, 12, 15, 20 anos, tem pessoas já com, por exemplo, uma das patologias conhecidas, a questão da diabetes, né? Sim. Então, hoje, olha as idades que as pessoas já estão tendo, como leucemia e tantas outras patologias que estão vindo já, até o próprio colesterol. Hoje, tem adolescentes com 17, 18 anos com um colesterol muito alto, né? Aí vem a questão dos farinaços, a questão da alimentação do pronto, aquele industrializado. Do pronto, do industrializado, né? De chegar no supermercado e tu pegar o quê? O que tem pronto. E aqui, ó, né? Pegar o que tem pronto, é mais prático? É mais prático, é. Mas a gente vai estar descuidando da nossa saúde, né, Lange? E a questão é, a primeira coisa, você tem que pensar na qualidade, né? Sim. Qual qualidade de vida que você quer ter, né? É, é verdade. E quanto mais você conseguir ter que cuidar, você vai ver, tem uma série, né? Você vai observar que eles fizeram uma pesquisa, né? Quando que entrou essas patologias, como diabetes, colesterol, triglicerídeos, todas essas patologias? Porque, se você vai analisar o povo mais antigo, eles morriam ou das guerras, né? É. De batalhas, né? Sim. Ou da idade. É, morriam da idade. Então, e por que está tendo tantas doenças hoje em jovens e eles estão ficando tão enfermos que muitas vezes, né, venham a óbito. Então, o que está acontecendo com essas mudanças, apesar de que as pessoas estão ficando, envelhecendo mais tarde, sim, mas estão ficando mais doentes e mais cedo. Sim, mas não estão envelhecendo com saúde, né, Lange? Exatamente. E sabe quando começou tudo isso? Ah. Quando entrou os refinados. Ah, e aham. As farinhas. Então, quer dizer, começou a ser deixado natural. Sim. Das coisas naturais e começou a ir para o prático, né? O prático. O ser humano está ficando mais tempo sentado, mais tempo acomodado e ingerindo farinaço, né? Sim. Que a farinha, não sei, né, eu creio no seu tempo também, nós temos a mesma mesma idade, Não, nós estamos ali, amor. Se utilizava para que a farinha? Para que a farinha branca? Para colar, como não, né, diante da questão de cola, dificuldade. O caderno ficava grosso. É. Utilizava para colar. Então, imagina você hoje estar comendo cola. Imagina. É a questão que ela fica colada, né? Então, por isso que você vai tendo constipação e vai tendo muitos problemas hoje com ela, né? E quando nós voltamos para essa questão natural, o nosso organismo começa, então, a se desintoxicar, começa a limpar, tu vê que é tão simples, né? Com essa alimentação, como água. Aham, água. Água. Não tem tempo de tomar água. Não tem tempo de tomar água. Se você vai observar hoje, a maioria de muitas doenças, há muitos anos atrás, 2002, 2013, quando comecei a trabalhar na minha área, então, como a gente se percebeu que as pessoas não tomavam água, a gente começou a receitar chás, né? Mas, olha, você toma um litro desse chá por dia, mas, na verdade, não era o chá, né? Sim. Era para a pessoa criar um hábito de utilizar água. De tomar água. De tomar líquido. Então, as pessoas não estavam utilizando. E quando a gente não ingere líquido, o que começa a acontecer? Onde é que está o nosso reservatório dos líquidos? No intestino. Ah, aham. Então, o organismo vai se utilizando desses líquidos e o intestino vai ficando com problemas. Então, vai criando um fluxo menor, né? Sim, aham. E com isso vai tendo outros problemas ali na frente. Então, começou a ter problemas, até hoje, tem muitos problemas de câncer de intestino, outras patologias. Já por isso, em função disso, Lange. Da falta de água. E ainda não ingerindo água, ainda vai... Você utiliza o quê? Corantes, né? Corantes. Outros tipos de corantes. Corantes, aham. Mais prático, tudo. As pessoas acham mais rápido, né? Comprar essas coisas, assim. E, na verdade, faz muito mal para a saúde, né, Lange? Muito. Ô, Lange, se nós pensássemos, agora eu fiquei com pena do meu corpo. Fiquei. Fiquei com pena. Porque a gente mesmo acaba sacrificando o corpo da gente, né? Ah, Bruno já está me apertando de novo aqui, ó. Dois minutos, a Bruna já tem me dado, Lange. Olha só, Lange. Vamos estar servindo um peixinho para te provar, então. Olha só. Muito cheiroso esse nosso prato. É. Olha só, Lange, aqui, ó. O que a gente desconstruiu aqui para ti. Um prato fundo. Um prato fundo, sim, amiga Bruna pode estar mostrando. Mas era um prato fundo lá da avó. Um prato que a gente acaba botando para fora, né? Não usando. Acaba comprando tudo, coisa nova. Quer estar comprando, né? Lange, as pessoas no momento querem estar comprando. E não há uma necessidade, né? Olha só, o amor, né? O amor está na simplicidade das coisas. Um peixinho, com alecrim, uma cenourinha, uma abobrinha, uma forzinha plank, que é comestível, um manjericão. Vou dar só um fiozinho mais de óleo de oliva aqui para ti, que já está gordinho esse peixe. Isso. Pode sentar ali, Lange, para estar provando. Aqui, enquanto tu vai provando. Vou te agradecendo, viu? Muito obrigado por estar participando hoje do nosso programa. Está falando todas essas coisas gostosas para nós, sobre a saúde, sobre a alimentação, viu? Vou te trazer mais vezes aqui como convidado, viu? Não ficou muito seco. Tem gente que gosta bem sequinho. Vai do gosto da pessoa. Bem pouquinho sal, mais um azeite de oliva e um alecrim, né? Para dar o sabor. Ficou bem saboroso. Fica ótimo, né? Pode ver. Nos legumes, nem coloquei sal nos legumes. Porque eu temperei só com azeite, com alecrim. Tu vai ver que já vai fechar aí. Certo? Muito obrigada, viu, Lange? Encerramos mais um programa Amor e Sabor. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho